Música Bom, eu não sei quanto a vocês, mas nesse calorão, olha, eu adoro receitas fáceis e fresquinhas. Exatamente a proposta do nosso convidado de hoje, o modelo Hugo Costa. Bem-vindo! Muito obrigado, Fabinho. Adorei ter você aqui, viu? É um prazer a todo mundo estar aqui. Olha, eu vou logo perguntando. Cozinha e moda combinam? Combinam, combinam muito. Até porque sempre esteve na moda cozinhar, né, Fabinho? Eu concordo plenamente. A gente aqui no Papo acha que a culinária nunca sai de moda. E é bom a gente saber fazer as coisas, né? Sim, eu particularmente prefiro mais cozinhar em casa do que ficar comendo fora. Porque eu acho mais saudável até, porque a gente come coisas mais saudáveis. E como a gente tá cozinhando, a gente cozinha mais o gosto, tipo um tempero, etc. Exatamente. E você sabe exatamente a quantidade daquilo que você tá colocando, os ingredientes que você tá usando, né? Sim, você sabe até a procedência, até, dependendo. Exatamente. Vantagem de quem sabe cozinhar, de quem assiste o Papo de Cozinha, acompanha as nossas receitas, né? Bom, vamos falar um pouquinho de ti? Você é modelo, mas também é ator, né? Isso. E aí faz teatro, faz TV. Faço. Escreve, o que mais? Então, eu gosto bastante desse meio artístico, da TV, do teatro. Eu curto bastante fotografias, etc. Mas, eu gosto bastante de cozinhar também. Bom, e hoje você vai fazer o que no programa? De receitinhas? Então, a gente vai fazer um suco detox excelente, que a base dele vai ser a melancia e o alface. Ó, que legal. E tem mais receita, né? Sim, uma salada excelente, bem fresca, pra dar uma refrescância no verão, no dia a dia, pra gente comer e ficar bem saudável. Vai ajudar a entrar na dieta. Sabe aquela promessa que você fez lá no primeiro de janeiro? Então, o Hugo te ajuda agora. Beleza, com os ingredientes anotados, agora é contigo. Sim. E aí, como é que a gente começa? Vamos lá. Eu gosto de começar colocando a água de coco. Eu adiciono a melancia. Agora, eu costumo adicionar o alface, pra bater um pouquinho e depois bater com a cenoura. Aí, Fabi, eu não bato tanto assim, porque eu adiciono a cenoura depois. Agora, o que eu coloco, que a minha nutricionista falou que faz bem pro metabolismo, é um pouco de canela. Ai, a gente adora a canela aqui no Papo. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.